Fala galera, beleza, quem fala é o Gabriel E no vídeo de hoje, a gente vai ter uns inscritos e eu vou contar a origem do canal Antes de começar o vídeo pessoal, eu quero agradecer bastante a todos que colaboraram Pediram para os amigos se inscrever, se inscreveram, gostaram do canal, deram apoio aí Muito obrigado a todos vocês E bora lá O meu canal foi baseado em uma série chamada Dino Dan Essa série foi lançada bem antigamente, eu não vou lembrar do ano ou do dia que ela foi lançada Lançada no caso E o nome dessa série é Dino Dan Aí já tive uma base, Dino Gabriel Aí esse é tipo uma série que conta o dia a dia de um menino que ele vê dinossauros na rua nos dias modernos Ele vê, é muito legal, vocês pesquisarem e devem aparecer, é muito bom E é ótimo porque aí ele tem um livro chamado Dino Dan Field Guy Aí já tirou de letra o nome do meu canal Dino Gabriel Field Guy Aí esse livro ele colocava todas as informações dos dinossauros, desenhos dele, as ilustrações E eu apaixonei, eu cheguei e fiz aqui em casa, um dia eu vou mostrar Outro colecionário, além disso, é que no começo eu fiquei com bastante medo de gravar vídeo e ser criticado Ah, você está gravando em um lugar feio Ah, não, isso aqui parei de ruim Ah, tem vários youtubers que já mostraram que isso é só não dar moral, apagar o comentário Mas eu, por exemplo, não dou moral para alguns comentários com críticas Mas o meu canal, por exemplo, ele tem muita gente agradecendo, dizendo que se vai dar, tá ali Nossa, nossa, nossa Eu gosto bastante desse tipo de pessoa que, sem você pedir, chega lá em você Olha, se você precisar de ajuda, eu vou estar aqui E isso é bom Então eu tenho pouquíssimo comentário com crítico Tipo, a cada cinco vídeos, um só O resto tudo é comentário bom Aê, felicidades pra você O que é muito bom E hoje eu vou lançar um vídeo Atualizando Minha caixa de dinossauros Eu sei Aquele vídeo é um pouquinho cringe Mas eu vou gravar ele de novo Porque eu gostei daquele vídeo Aquele vídeo marcou o nosso canal, no caso Ele foi o primeiro vídeo do canal Então eu vou repostar Eu já fiz duas vezes ele E eu vou postar de novo Com a minha coleção atualizada, no caso, né Eu acho que eu consegui uns 20 dinossauros Depois daquele vídeo É Aí teve um dia que eu tava aqui em casa E eu tava olhando Eu tava brincando Eu falei, se eu gravar um vídeo Acho que vou gravar um vídeo Eu fui lá e gravei um vídeo Que é o primeiro vídeo no canal Meu, no caso O Mostrando meus dinossauros da caixa de brinquedo Acho que esse é o nome certinho E O vídeo Um dia tava com 10 visualizações Eu falei, nossa, que legal 10 pessoas que tiram No outro dia O vídeo tava com 130 visualizações Mas eu Puxa 130 já Aí Depois 400 Depois 700 Quando pegou 700 visualizações Eu endoidei Eu falei, nossa, meu canal vai virar o zango Que pra mim era muito, né Aí Eu Eu Postei outro vídeo Aí foi assim que começou o canal E Eu lembro que Aquele vídeo me rendeu Cento e pouco Cento e poucos inscritos Ou seja, ajudou bastante Já me deu bastante inscritos Pra começar o canal Só que não foi de uma vez Primeiro começou a vir inscritos Dez inscritos Eu acho que o meu primeiro especial Foi de 40 inscritos Que eu me lembre E Daí pra cá Vem muita coisa Vem dinossauros de papelão EVA É Como eu falo Brinquedo O canal também Ele foi Baseado em outros canais Como Endorator Studios Estigma Estigma Lock Canal Scorpius Rex E Isso foi muito bom Porque Eu vi que Muitos canais Tinha muitos inscritos E tava na simplicidade Tipo Scorpius Rex Como é que fala O cara grava Todo Milde O cara é simpático Responde as perguntas Dos inscritos Ó Se você não conhece Não é possível Que você admire Se você não conhece Se você não conhece o canal É Canal Endorator Studios Vamos lá É O cara tem muitos inscritos Mas também O cara O cara é gente boa É Então É O canal Estig Estigma Lock Também Nossa Estig O Estigma Lock É muito bom Também O cara Faz um pouco De humor Com os nossos É muito interessante E Entre outros canais Naturalmente Quando A gente tiver Lá com Sei lá Dez mil inscritos Acho que eu já vou Comprar uma Camerona Aquelas Boa Pra gente gravar Pro vídeo Ficar Tipo Em 4K Qualidade E eu também Quero Dizer pra vocês Que eu vou Melhorar A qualidade Dos vídeos No sentido De editar Porque tem vezes Que a qualidade Da tela Não vai ficar Muito boa Porque realmente É O meu celular Também não é iPhone Então no caso Não vai ficar Perfeitinho E É Vou melhorar A qualidade De edição Dos vídeos Como vocês Estão vendo Nesse vídeo Eu tô editando Muito bacana E Vai ser assim Né pessoal Vai Mudando as coisas A gente vai evoluindo E só tem Agradecer a vocês Mas Continuando Logo após Os vídeos Que eu decidi Melhorar As coisas É Eu já tive até Editor Que editava pra mim Só que aí Acabou andando Serto Eu Despedi o cara E aí E aí E aí O que é isso?